Música Dia de anúncios no Vasco da Dama? É, meus amigos, a situação do Maurício Lemos ganhou um novo capítulo na parte da manhã. A gente vai falar aqui sobre a situação de um atacante que está muito bem encaminhado com o Vasco da Dama, além das atualizações envolvendo o Brian Rodrigues e também a situação do Rene. E não para por aí. E toda essa polêmica, uma informação ontem desencontrada por parte do canal Atenção Vascaínos, um tocante à situação da renovação do Vasco com uma capa que teria pego muita gente aí nos bastidores de surpresa. Vamos atualizar a situação inerente à dispensa de jogadores, porque após a saída de Praxete e de Zé Gabriel, hoje teremos aí novos capítulos, novos desdobramentos com possibilidades de jogadores deixando o Vasco da Dama. E, claro, atualizações no Departamento Médico do Vasco da Dama, novidades com relação a Paulinho e a Coutinho, né? O jogo do Vasco contra a equipe do Triciúma. Peço a você, que ainda não é inscrito no nosso canal, para você poder se inscrever, que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa ter um bom começo de tarde. Bom, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Dama e Criciúma. Pessoal, a gente está muito atento ao informativo, o boletim médico aí do Vasco da Dama, no tocante aos três jogadores que tiveram problemas aí no jogo contra a equipe do Fluminense. Maicon, Piton e Vegetti, a princípio que eram dúvidas, vão seguir aí para o Heriberto Rios. Perfeito? Hoje começa aí o treinamento com bola do Maicon e também do Vegetti para a partida decisiva aí do Vasco da Dama, que poderá colocar o Vasco da Dama ali no G8, certo? Bom, o seguinte, a gente traz novidades também oriundas do departamento médico do Vasco da Dama, porque o Filipe Coutinho já vai começar a situação aí com treinamento com bola, já nesta semana, para fazer a transição para o gramado. Então, a recuperação aí do Filipe Coutinho chamou muito a atenção aí dos bastidores, muito diferente daquilo que tinha sido noticiado anteriormente, Filipe Coutinho aí tendo condições abreviadas para o seu retorno. Outra situação que está muito próxima de acontecer é a situação do jogador Paulinho, que hoje seria titular aí do Vasco da Dama. A situação do Paulinho está até mais adiantada do que a do Jair para retorno. Então, a gente passa essas informações para vocês. Amigos, com relação a essa situação envolvendo o fornecedor de material esportivo do Vasco da Dama, ontem a gente teve uma informação que isto não é normal. Não adianta ficar colocando culpa em seriado de televisão, de comercial, porque a capa é um parceiro do Vasco da Dama. Ocorreu gravações no estádio São Januário, no último final de semana, e até ontem, na parte da noite, o logo da capa estava tampado lá em São Januário. Isto não é normal. Quatro dias aí com o logo tampado, o quanto a gente segue, não é normal. Na parte da noite, a gente teve uma informação do jornalista Flávio Dias, dizendo que o Vasco teria renovado com a capa até março. O que me chamou muito a atenção, porque esse pessoal que está lá com o pegrim, eles criticaram muito o Alexandre Campello, e o Alexandre Campello está respondendo um processo administrativo no Vasco da Dama pela renovação com a capa. Então, isso me chamou muito a atenção. E esse jornalista, ele já tinha dito, já em abril, que o Vasco tinha um pré-contrato estabelecido com a Puma. Então, ele precisa se resolver e saber o que está acontecendo aí. Ele falou, em abril, o Vasco firma acordo inicial, um pré-contrato com a Puma. Agora, ele já está falando que o Vasco acertou a renovação com a capa. Por três meses. Bom, não deixa de ser uma boa notícia. Por quê? Se o Vasco renovou com a capa por três meses, se isso tiver veracidade, porque o Vasco ainda não veio a público para se manifestar, isto é porque o Vasco já fechou um outro fornecedor de material esportivo. Muito claro. Por exemplo, a Nike pede um ano para poder preparar a logística para entregar o material esportivo para os clubes dela. Ainda mais quando é clube grande, de massa, como é o Vasco da Gama. Então, vamos aguardar essa situação, a manifestação do Perlin com relação a isso. sobre a situação envolvendo saída de jogadores após a saída do Praxedes para o Atlético Paranaense, do Zé Gabriel, para a equipe do Coritiba. Lembrando que o Zé Gabriel vai pagar parte do salário. Hoje, a gente tomou conhecimento que o Santos formalizou uma proposta para o Rossi. Perfeito? Outra situação. As conversas com o Serginho Cozovo e Criciúma vão se aprimorar aí no próximo final de semana. O Vasco estará no Heriberto Rios. Ontem veio um informativo do Mário Coelho dizendo que o Galdames não teria proposta do São Lourenço. A gente afirma aqui com todo respeito, categoricamente, que existe sim a proposta e está até em fase final. Situação do Eric Marcos aí. A proposta do Leste Europeu não agradou o Vasco. Situação do Rayan. A informação que a gente teve foi a seguinte. A proposta não chegou aí do John Dexter. E a pessoa que me passou isso falou, Laureano, o jogador teria direito a 15% desse valor de R$ 60 milhões. Ele não iria ajudar dinheiro. E o Vasco, por sua vez, tivesse recebido uma proposta de R$ 60 milhões, teria vendido aí, porque o Vasco também não iria descartar um acordo de simplesmente ter R$ 60 datas ali para jogar no Engenhão. Então, isso aí foi cavada de jornalista, segundo a gente tomou conhecimento ontem. Falando aqui sobre a situação envolvendo reforços, a situação do Maurício Lemos com o Vasco está sacramentada. O jogador assina até 2027. O anúncio não foi feito porque o atleta tem dinheiro para receber lá do Galo. Entendeu? Ele vem em definitivo com o Vasco da Gama para o Vasco da Gama e haverá uma rescisão contratual lá com o Galo. Só que, para ter essa rescisão contratual, o Galo tem que fazer o depósito ali das luvas e premiações do atleta. A situação do Praia Rodrigues, segundo na torcida vascaínos, diz eles que falaram lá com o staff do atleta até segunda ordem fica no América do México. Porém, todavia, a negociação com o Yuri César está muito bem encaminhada, muito bem encaminhada mesmo. O Yuri César tende a ser jogador do Vasco. Uma surpresa muito grande, jogador lá do Xabab, ao Ali, né? Cria do Flamengo e que passou, teve uma passagem ali satisfatória pelo Fortaleza. Provinho chega aqui com status de aposta, certo? E outra, o Vasco tenta aí a contratação do jogador Renier. É uma contratação que não é fácil, certo? Até porque o Real Madrid tem outros interessados aqui no Brasil, como é o caso aí do Flamengo. Mas, em síntese, é essa situação. as negociações estão saindo, a gente entende a demora porque o Pedrinho pegou o Vasco sucateado. Essa negociação com o Atlético Mineiro, por exemplo, não foi fácil porque existe todo aquele processo de convencimento. A 777 deu calote em dois jogadores, PH e também o atleta Jair. Então, o Pedrinho teve que pagar essa situação, colocar em dia, chegar lá com credibilidade e fazer todo o transcorrer aí das negociações. Vai dar tudo certo aí. Agradeço pela sua atenção, vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu. Tamo junto. Tchau.